Nessa semana, Lionel Messi foi eleito pela quarta vez seguida o melhor jogador de futebol do mundo pela FIFA. Sandro Rossell, presidente do Barcelona, afirmou que o atacante é melhor que Pelé. Será mesmo? Com base em estatísticas, época comparou a carreira do jogador argentino com a do brasileiro. Em nome da igualdade, foram computados somente os gols e conquistas do rei até 1965, quando ele completou 25 anos. Em 2012, Messi atingiu a marca de 319 gols em 432 jogos, uma média de 0,73 gols por partida. Com a mesma idade, Pelé já havia feito 783 gols em 427 jogos, uma média de 1,8 gols por partida. Mais que o dobro de gols do hermano com 5 partidas a menos. Messi acumula 20 títulos pelo Barcelona, um Mundial Sub-20 e um Ouro Olímpico. Já Pelé havia conquistado 15 títulos pelo Santos e dois mundiais pela Seleção Brasileira. No aspecto financeiro, o craque argentino sai na frente da lenda santista. Seu salário anual no Barcelona é de 28,5 milhões de reais, enquanto o de Pelé no Cosmos, o melhor salário que teve em toda a sua carreira, era 13,2 milhões de reais. Fora dos campos, estima-se que Messi lucrou 56,6 milhões de reais em 2012 e Pelé embolsou 35 milhões em 2011. A polêmica parece não ter fim. Franz Beckenbauer, campeão pela Alemanha em campo e como técnico, afirmou que o presidente do Barcelona estava errado e disse Rossel não deve ter visto Pelé jogar. Pelé, por sua vez, não cansa de ver Messi pela televisão e deve agradecer que o argentino não jogava bola na sua época.